Hoje, um jogador chamado Pro me convidou pra equipe, porém ele tem apenas 69 troféus. E obviamente isso soou um pouco estranho, porque um jogador com esse nome não teria essa pequena quantidade de troféus. E porque ele pensou que eu aceitaria um novato que não tem nem 5 minutos de Brawl Stars pra minha equipe. Pois é, e vocês me conhecendo até mais do que eu mesmo sabem de uma coisa. A minha curiosidade ultrapassa o nível comum do ser humano. E isso mexeu tanto comigo que eu comecei a gravar esse vídeo pra aceitar esse jogador na minha equipe. Pro entrou. E aí, Lucão, bora upar um Brawler seu pra 1K troféu? Mas por que esse jogador quer upar um Rank 30 comigo? Eu sou Pro e ajudo as pessoas a upar os seus Brawlers pro Rank 30. Então, eu fui analisar o perfil desse jogador chamado Pro. Fazendo uma análise rápida pelo perfil dele, eu pude constatar que o recorde de troféus dele é 69. Tem 6 vitórias no combate solo e liberou apenas um Brawler, que é a Shelly. Resultado da minha análise não vai rolar. O jogador não tem experiência nenhuma no Brawl Stars. Cara, vai dar não. Foi mal. Você ainda é iniciante e não tem habilidade pra subir um Brawler pra 1K troféu. Mas troféu não quer dizer nada, Lucão. Mas comparar um jogador de 41 mil troféus com um jogador de apenas 69, isso já ficou maluquice pro meu gosto. E tem outra, ele só tem uma Shelly nível 1. É, eu preciso inventar uma desculpa pra não magoar ele. Foi mal, maninho. Agora eu tô indo treinar X1 pra melhorar minha mira. Perfeito, Lucão. Pode treinar comigo, aí eu te venço e prove que sou bom. Isso não me parece uma má ideia, mas antes de ir X1 comigo, tem que ir com Samuka primeiro. Samuka, você tem um X1 marcado pra agora. Mas eu não marquei nenhum X1. Você não me falou que queria começar a ser respeitado. Então, marquei um X1 com um Pro pra você. O cara tem só 70 troféus, Lucão. Vai ser bolezinha. Então, o Samuka, um jogador de 4.422 troféus, começou um X1 com um Pro. Um jogador que não tem nem 70 troféus. E obviamente, como eu sou curioso, eu tô analisando o X1 desses dois jogadores. O Samuka foi de Ems pra aproveitar que o Pro só tinha a Shelly. Tudo bem, o Pro tentou se esconder, usou acessório, mas não deu pra ele. Samuka acabou com ele sem tomar um ataque. No round 2, o Samuquinha parecia que tava mais confiante com essa Brawler Ems roubada. E o Pro ligou ao seu acessório, tentou calibrar a mira e conseguiu acertar só um ataque no Samuka. Fazendo com que o Samuka fosse o grande vencedor desse X1. Boa, Samuka. Jogou bem. E agora, Lucão? Bora X1? Então, agora não tem por que eu negar, né? Se o Samuka ganhou, então eu acho que tá tudo bem. Se ele quer tanto um X1 comigo, ele vai ter. E eu vou aproveitar que tô gravando pra comprar essa nova skin. Uma das skins mais raras de todo o Brawl Stars. Lendária, custando 299 gemas. Ela também me parece a mulher do 8-bit vírus. E junto com essa skin, a gente ganha um pack absurdo. Mas antes eu tenho que comprar ela, né? Mas óbvio que eu sempre compro as coisas me apoiando na loja do game. Porque isso me ajuda bastante. Se você puder fazer isso, vai tá ajudando muito o Lucão. Então vamos comprar essa oferta especial agora. De 299 gemas. A gente acabou de liberar a Charlie Virus. Que também sai do teto. Não sei por que skins de vírus ficam presas no teto igual um bichinho pirueta. E também liberamos o ícone de jogador, o spray dela e mais também 9 pins. São todos lendários. Eu comecei o X1 com o Pro. Tô usando a minha nova skin da Charlie. Exatamente a Charlie Virus. Cara, que coisa estranha. Eu tô parecendo uma iranha. Agora vou mostrar pra esse Pro como é que faz. Só usar aqui as aranhas. O poder das aranhas. Ô caramba. A movimentação é essa. O Samukri não tava jogando desse jeito. Beleza. Ai meu Deus do céu. Se eu usar meu... Beleza. Toma. Ô carambola. De acessório roubado. Beleza, vamos aranha. Caraca. Fui encurralado, pessoal. Não posso usar mais acessório. Primeiro round o Pro ganhou. Deve ser sorte de principiante. E eu também tava emocionado. Porque acabei de comprar a skin. Não é desculpa não, pessoal. É verdade. Beleza. Ô caramba. Tá, vou ter que soltar todas as aranhas. Senão já era. Quê? 2x0? Eu não tô acreditando até agora que eu perdi esse X1. E o pior de tudo é ler esse comentário. Valeu, noob. 41k perdeu pra 69 troféus. Ainda bem que eu gravei tudo. Casca, 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 casca. Pro saiu. Tá legal. Não tem por que eu me preocupar com isso. Ninguém acreditaria nele. Qualquer pessoa podia ter criado uma conta fake usando meu nome. Tá safe, pessoal. E tem outra. Esse cara nem ferrando tem apenas 69 troféus. Ele deve ser um pro player numa conta troll. É, é... Pera aí. O Samuca tá me ligando. Então, Lucão. Deu ruim pra tu e a casa caiu. O servidor inteiro tá falando que você é um noob agora. Samuca, você só pode tá exagerando. Deixa eu ver isso. Pro entra na sala do Lucão. Pânico. Pro só tem 70 troféus. Calma. Pro amassa o Lucão nos X1. Pânico. Isso não foi legal, tá? Isso não foi legal. Lucão. Ganhar de todo mundo no X1. Pro de 71 troféu. Lucão. Isso tá meio estranho, tá legal? Não gostei desse meme. Vencer alguém com 70 troféus ou comprar 25 cartas. Lucas Claixion. Ah, entendi agora. Eu preferi comprar 25 cartas. Ha, ha. Depois de ver esses memes, não tem como eu não ficar furioso. Eu caí e fui numa cilada. O cara tem bem mais troféu do que ele diz ter. Provavelmente esse é o plano dele. Ele se fantasiou em uma conta de 70 troféus pra eu ficar relaxado e perder pra ele no X1. E quando eu fui investigar um pouco, eu descobri que essa prática é comum. No YouTube existem vários vídeos com jogadores de nome pró com pouquíssimos troféus. Convidando outros youtubers pra equipe. E adivinha? Todos esses vídeos tem milhares de visualizações. Inclusive um deles tem mais de 5,4 milhões. Eu caí num golpe. Mas tudo bem. Eu tenho duas opções. Ser ridicularizado pra sempre, perdendo até o respeito com a minha namorada. Ou fazer algo e me redimir com o público pra melhorar a minha reputação. Tem certeza que você vai fazer isso, Lucão? Eu não acho uma boa ideia. Pra melhorar a minha reputação, eu só preciso ir X1 com alguém que tem muita reputação. Como por exemplo o Golden. Um jogador com mais de 100 mil troféus que também tá no top. global do Brawl Stars. Então eu iniciei o meu X1 com o Golden. Eu escolhi o Brock e ele é a Piper. Essa briga vai ser uma briga boa. Briga das estrelas. Se é que você me entende. Vamos lá, pessoal. Só preciso calibrar a minha mira e acertar essa Piper. Beleza. Tão botando pressão no Golden. Ai, caramba. Mais movimenta, né? É, bem que quando eu acertar, ele me acertou duas. Droga. Ele é um Pro Player. 100 mil troféus. Quantas horas o Golden deve ter no Pro... Ai, belezura. Sentei duas nele. Se eu acertar mais uma, eu levo. Ó a movimentação do Lucão. Like a Pro. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus. Nossa, agora lascou demais. Vocês vão inverter esse jogo. Boa, Lucão. Invertemos o jogo. Tá durando um pouquinho. Pulozinho daquele pique. Tão botando o Golden pra correr no pique. Ai. A gente pode vir aqui. Nossa, mas o gás tá fechando. Pula aí. Toma. Não. Ha, ha, ha. Cara, eu pensei que eu ia conseguir. Depois de eu perder pro Golden, o Samuka me enviou essa mensagem. É, Lucão, você perdeu. Tava achando que ia ganhar de um cara que tem muito mais horas de jogo do que você. E também tem praticamente todos os Brawlers no Rank 35, que é o Rank mais difícil de todos. Essa mensagem não ajudou nada o meu coração. Só que me deu uma ideia. Pra recuperar minha reputação, eu vou fazer algo que não vi ninguém fazendo. Eu vou colocar o Draco no Rank 35 e desbloquear a maestria máxima dele. Pra fazer isso, criei uma nova conta, que só tinha Shelly desbloqueada. Depois eu adquiri o Draco comprando algumas geminhas. E é o primeiro dos 11 Brawlers lendários desbloqueados nessa conta. E nós precisamos colocar esse Draco no nível máximo. Eu fiz isso comprando o Brawl Pass Plus, ganhando ouro e também pontos de poder do próprio Brawl Pass. Cinco dias depois, tutu, tutu, tutu. Cinco dias depois, meu Draco já tava no Rank 35, com 1.257 troféus. E o jogo me obrigou a liberar outros Brawlers. Porque eu abria Star Drop e conseguia vales. Não tinha o que fazer. Depois de pegar o Rank 35 nesse Brawler, eu comecei a perder vários troféus propositalmente. Agora eu tô com 1.048. Só que se vocês analisarem junto comigo, o caminho de maestria dele tá quase completo. Faltam exatos 125 pontos de maestria. E como a gente tá com 2x maestria de evento rolando no Brawl agora, eu só preciso ganhar uma partida de combate solitário. Porém, se vocês conhecem um pouquinho do Draco, já sabem que ele não é nada bom pro combate. Então a gente vai ter que fazer uma gameplay completamente diferenciada. E quando eu digo diferenciada, é literalmente não se envolver em muita treta. Quebrar o maior número de cubos de poder que eu conseguia. E também quebrar eles de longe, que é uma maneira que o Draco dá mais dano. Beleza, eu ir pegando dois cubos de poder. E eu tô com um acessório que faz os caras saltarem. Olha, botei até uma Max pra correr, pessoal. Gostaram do trocadilho? Max, correr. Tá legal, vou parar. Lembrando, pessoal, que eu tô num combate acima de mil troféus. E isso é um pouco complicado, porque todo mundo que tá jogando aqui tem uma experiência daquelas. Tá legal, eu posso tentar acabar com esse mico. Mas tá legal ver a treta desses... Quê? O mico botou ela pra correr, rapá. Beleza. Acabamos com ele. Vamos acabar com ela também. É só ela vir pra cima. Beleza, o que eu posso fazer? Ativar o meu acessório. Com isso... Ah, tava invisível, é? Passou invis... Isso me deu um pouco de medo. Porque ficar invisível é uma habilidade bem roubada. Beleza. Belezura da beleza. Vai o timing? É melhor não, né? Só preciso ficar esperto. Porque chega no final, cara. A treta começa a ficar muito boa. Levamos ele. Muito bom. Quatro vivos. Agora a gente vai desviando naquele pique. Movimentação... Se não aparecesse esse kit... Pra estragar os meus planos, eu tinha ficado em primeiro lugar. Ganhei um troféu, pessoal. Mas o mais importante... Ganhei a maestria que faltava pra masterizar esse Brawler. E agora a gente pode coletar todas as recompensas dessa conta. 50 pontos de poder. Tô com muito ponto de poder. 100 vales. 300 pontos de poder. 2 mil de ouro. 200 vales. Um novo pin. Novo ícone de jogador. É o título. Mestre da Masmorra. Caraca. Isso foi bem legal. E eu gravei tudo isso e postei no Discord. Espero que tenha dado certo. Deu certo, Lucão. O povo tá falando muito bem de você, saca só. Lucão é o melhor. Mude minha cabeça. Lucão com Draco Rank 35. Pro com 70 troféus. Ha, ha, ha. Escondidinho, né? Pro vendo que o Draco do Lucão tá Rank 35. Pois é. E tava tudo indo perfeito. Até o Pro me convidar pra equipe novamente. Eu aposto que ele se arrependeu. E quer virar o meu amiguinho. Mas dessa vez, eu vou recusar. Porque eu não quero passar por tudo isso de novo. Daqui pra frente, eu só vou aceitar a equipe de quem realmente merece. Ou seja, quem é inscrito no canal. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve agora. Braço do seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.